Olá, tudo bem? Que alegria estar com você para vivemos mais um dia de gratidão. E o tempo passa, já estamos no quinto dia. Mas me diga lá, como foi o seu dia de ontem? Como você se conectou com o seu corpo? Você viu que tudo é gratidão? Veja a maravilha que você é, a maravilha que Deus nos concede todos os dias e nós não agradecemos. Estava conversando aqui nos bastidores, aquele dedinho, o dedinho do seu pé, quando você bate o dedo na quina de uma cama, o tanto é que ele não dói. Mas qual o dia que você disse, meu Deus, obrigado por esse dedinho. Muitas pessoas não agradecem, mas reclamam quanto perdem. E nós estamos aqui exercendo a nossa gratidão em várias áreas da vida. Então ontem nós trabalhamos a saúde, as nossas capacidades, os nossos órgãos e julgamos gratidão naquilo que está bom para atrair saúde para aquilo que ainda não está, mas ficará. Hoje vamos avançar avançar. Você não pensa que isso aqui ia ficar de fora, né? Então vamos olhar hoje para as nossas finanças. Aqui nós vamos falar de dinheiro. Aí você fala, ah, para, agora acabou. Agora é que lascou. Agora lascou, foi tudo. Eu vou agradecer o dinheiro. Não, espera aí. Vamos ao exercício. Tudo aqui é calculado. Vamos lá. São duas partes. Vamos à primeira parte. Sente-se em algum lugar calmo. Você vai escolher qualquer hora do dia para isso. Reservando alguns minutos para recordar a sua infância, quando você não tinha dinheiro nenhum. Lembre-se das ocasiões em que algo foi pago para você. Hoje nós vamos pensar em todo o dinheiro que já gastamos e, principalmente, todo o dinheiro que alguém já investiu em você. Eu pus alguma coisa aqui para ajudar. Para ajudar. Quanto dinheiro você já gastou? Quanto dinheiro as pessoas já investiram em você? Principalmente na infância e adolescência. Olha aqui. Lá na sua casa, o que os seus pais pagaram para você? Comida, casa, escola, os livros didáticos, a merenda, se não foi a sua família, foi alguém até o governo, as suas viagens de férias, presentes de aniversário, roupa, calçado, boné, as vezes que você foi ao cinema, esporte, algum instrumento musical que você aprendeu a tocar, consulta médica, remédio, exame, dentista, aparelho, itens como você já usou, escova de dente, sabonete, shampoo, carro, TV, telefone, luz, água. Então você vai tentar pensar, quando olha uma criança, hoje é mais fácil quem tem criança em casa. Olha um bebê, uma criancinha, claro, a gente ama muito, mas ali está sendo investido muito dinheiro. Esse dinheiro foi investido também em você, quando você era pequenininho. Muita coisa que a gente não pensa. Então a parte 1 é você ser grato por tanta coisa que alguém pagou para você. E aqui vamos lembrar dos nossos pais. Dos nossos pais. E na nossa geração eu posso dizer, lembre também dos nossos avós. A voz. Porque eu lembro, eu chegava perto do meu avô Bismarck, no salão, sempre ele me dava um dinheirinho. Aqui meu filho, ó, um dinheirinho. Neto fica jogando em direta, né? Ah vovô, eu não comi hoje não, lá na escola merenda acabou, tinha uma fila grande, o que eu estou falando? Me dá dinheiro para merenda, né? Então tome pela manhã, compra o Guaraná, compra lá uma coxinha, uma empadinha. Então é para você lembrar de todas as ocasiões que alguém pagou alguma coisa para você. E se sentir grato por isso, né? Tudo isso que eu disse agora. Todas essas coisas custam dinheiro. E você recebeu todas elas sem gastar nenhum tostão. Os pais, os avós, padrinhos, né? Ao recordar da sua infância e juventude, perceberá quantas coisas pagas com dinheiro suado você recebeu. Tem filho que vive até hoje com os pais? Água, luz, comida, roupa lavada. Ele não paga nada disso, não. Anos e anos alguém está pagando aquilo. Alguém está pagando a água, alguém está pagando o sabão, alguém está pagando a energia. Não é que os pais vão cobrar isso dos filhos. Mas é para que você seja grato. Agradeça. Agradeça. Seja grato por cada uma delas, pois quanto conseguir sentir uma gratidão sincera pelo dinheiro que recebeu no passado, a quantidade de dinheiro que receberá no futuro aumentará magicamente. Faça e depois você me conta. Eu não ia pôr a minha cara a tapa aqui para você criticar, dar o pato e falar o que não sabe. Comece a agradecer todo o dinheiro que eles já gastaram com você. Mas não é só de boca não. Eu me sinto muito grato por todo o dinheiro que os meus pais gastaram comigo. Principalmente na área da escola, uniforme, livros, lápis, aquela lista de início de ano que não é barato. Eu nunca paguei nada. Minha mãe ia comigo lá na papelaria, pegava lápis de cor, giz de cera, folha A4, caderno disso, caderno daquilo. E hoje em dia tem muito mais opções, né? Hoje em dia tem muito mais opções. Meu pai pagava, minha mãe pagava, meu avô ajudava um pouquinho, depois veio meu irmão. Quer dizer, a gente acha que essas coisas caem do céu. Quanta coisa eu já comi que eu não paguei nada. Meus pais trabalhando ali, fazendo a feira do mês, comprando fruta, fazendo o mercadinho, a compra. Ó gente, não é pouco não. Não é pouca coisa não. Meu Deus do céu. A gente tem que ser grato por isso, né? Tem que ser grato. E aqui o exercício dois. O exercício dois. O um é você pensar e agradecer e sentir gratidão por todo o dinheiro que alguém já gastou com você. A parte dois, você vai pegar uma nota de dinheiro. Qual o valor? Qualquer dinheiro. Tem que ser uma nota de dinheiro. Escreva em um adesivo, ou um papel, a frase Gratidão por todo o dinheiro que recebi ao longo da vida. Você vai escrever isso no papel e vai colocar na nota. Com clips. Toda vez que você abriu a carteira, essa nota vai estar lá com este papel. A minha sugestão é que essa nota fique lá durante o treinamento todo. Então você vai colocar uma nota que você não vai gastar. Não é? Pra certas pessoas, será que você me entende? Você vai colocar na nota de dois. Pra certas pessoas, você vai colocar na nota de cem. Pra você evitar de gastar maior. Alguém já pensou, aí, pai, tem uma nota grande, eu gasto mesmo. Vou colocar na nota de dois, caça o seguro. Não importa a nota. Importa. Toda vez que você abrir a sua carteira, você vai ler gratidão por todo o dinheiro que recebi ao longo da vida. Se até hoje, tanto dinheiro já passou pela minha vida, eu estou profetizando que no futuro isso também vai acontecer. Quando eu sou grato pelo que eu já tive, eu atraio. Seja grato pelo que você já teve e você vai atrair. Veja as pessoas que reclamam de dinheiro. Não vou nem falar o que acontece, não. Veja a pessoa que só reclama de dinheiro. Veja a pessoa que é grata pelo dinheiro. Carregue esta nota na sua carteira, sua bolsa, no seu bolso, o dia todo de hoje. Pelo menos uma vez pela manhã e outra tarde, pegue a nota, segure-a entre as mãos e leia a palavra. Então, de vez em quando você vai pegar esta nota e vai ler gratidão por todo o dinheiro que recebi ao longo da vida. E vai pensando, tantas coisas que você já recebeu. Quero abrir um parênteses rapidinho aqui. Eu já fiz algumas viagens exteriores, pela bênção de Deus, e por empresas amigas, pessoas amigas que me convidaram. Eu não paguei nada não. O padre não paga. Os passageiros, a gente acompanha um grupo, a nossa passagem, a cada tantas passagens vendidas, a companhia dá uma passagem. Há quantos tantos quartos ocupados? Então o padre, e essas empresas que me levam, eles, não sou eu não, todo sacerdote é assim. A gente ganha aquele passeio. Eu sou muito grato, mas muito grato, a tantas empresas que já me levaram. Claro, eu vou atender confissão, celebrar missa, a gente é orientador espiritual. Tanto que os donos da empresa também não pagam. Eles vão ganhando nas milhas. Mas alguém está pagando. Se não fosse aquele grupo ali, se reunir, para fazer um passeio, eu não iria também não. Então eu tenho gratidão por essas pessoas. Então nota, que não é só quando eu era pequeno, é agora que eu sou adulto também. Saí com um casal amigo. Padre, o jantar hoje é para o nosso agônomo, o nosso convidado. Gratidão? Saí um dia para comer sanduíche? Parece que eu falei o nome do sanduíche? A pessoa falou, não, nós vamos te dar um sanduíche. Gente, gratidão. Gratidão a essas pessoas. Toda pessoa que já pagou qualquer coisa para você, gratidão. Escreva no papel, gratidão por todo o dinheiro que recebi ao longo da vida. Seja sinceramente grato pela abundância de dinheiro que você recebeu ao longo de toda a vida. Quanto mais verdadeiro você for, quanto mais gratidão sentir, mais rápida será a mudança que ocorrerá na sua situação financeira. Quanto mais você for grato de verdade. E isso eu não estou julgando confete em mim, não. Eu sou grato de verdade. Eu fico olhando a minha mãe, tadinha. A infância é tão difícil. Uma sandalinha, poucos vestidinhos. Meu pai comia carne duas vezes na semana. Quanto eu ouço isso, eu sou tão grato a eles, porque eu não passei por isso. Eu tinha um sapato, eu tinha vários tênis, chinelo, bermuda um tanto, camisa. Eles pagavam isso. Hoje em dia, gente, olha as crianças no Natal, eles não sabem o que que brincam. Tanta coisa, aí eu vou brincar com isso. Agora é esse, agora é esse. Os nossos pais, os nossos avós recebiam um, um presente. Minha mãe conta, no Natal ela recebeu uma boneca. Meu pai, um caminhãozinho. Bringou com aquele caminhão um ano. Hoje em dia, cada um da família dá um. E por que as crianças e adolescentes são ingratos? Quanto mais recebem, menos agradecem e mais querem. Quebram tudo. Porque eles não fizeram esse exercício. Um dia eles vão entender que tudo aquilo custou dinheiro, que o papai, que a vovó, que a Tidia, que o padrinho trabalhou e que ele deu aquilo. Mas nós já temos, se a criança não tem, nós já temos noção. Então nós podemos agradecer. Quanto mais, atenção gente. Quanto mais você agradecer o dinheiro que você já recebeu, mais dinheiro chegará. Gratidão atrai gratidão. Não é assim? Gratidão pelo dinheiro vai atrair dinheiro. Gratidão pela saúde vai atrair saúde. Gratidão pelas pessoas, você vai atrair mais pessoas que vão te honrar, que vão te amar verdadeiramente. Recapitulando o dia de hoje. Maravilhoso, hein? Falou de dinheiro, o pessoal fica feliz. Enumere as suas dez bênçãos no seu caderno. Isso aqui está ficando, todo mundo já sabe, toda manhã fazer esse exercício. Antes de dormir, a pedra da gratidão. O altar na sua mão. Quais os motivos que eu tenho para agradecer no dia de hoje? Note que aqui eu coloquei dia dois e dia um. Se você esquecer lá para frente como que é, só você voltar nesse exercício e assistir o vídeo de novo. Está lá, não é? Terceiro é o exercício de hoje. Ao se lembrar de cada ocasião em que algo foi pago para você, diga e sinta gratidão com todo o seu coração para cada um desses momentos. E agora, você vai pegar o seu caderno da gratidão e você já vai determinar vitória ali. Deus está vendo o que você está escrevendo. Seu anjo da guarda está vendo. Você sabe o que você quer. Aproveita o dia de hoje, escreva no seu caderno uma lista com dez coisas que você quer ter. Mas que vai lhe custar dinheiro. Tem coisa que a gente quer que não custa dinheiro, não. Isso aqui você tem que comprar. Agradeça por cada coisa como se já tivesse. Agora, gente, é coisas reais, viu? Ai, eu vou escrever aqui. Eu quero ter um foguete para me levar na nada. A pessoa não vai ter foguete nunca. Para com isso aí. É coisa real. Casa própria. Minha família sonhou em casa própria durante anos. Acho que passou muita pendenga nessa vida. Essa senhora, que pelejo. O dinheiro para aluguel parece que vai empurrá-lo. Todo dia minha mãe falava. Todo mês minha mãe falava. Ó, seu pai recebeu e eu recebi, primeiro dinheiro que tira, aluguel. Pagou o aluguel, vamos ver o que faz com o resto. Tem gente que sonha ter uma casa própria. Então escreva no seu caderno da gratidão, nas suas bênçãos. Casa própria. Obrigado, senhor, porque eu sei que um dia, e não está longe não, eu vou ter a minha casa própria. Gratidão pela minha casa própria. Você já vai agradecer o que você não tem. Isso é princípio bíblico. Quem pede e já agradece, receberá. E reze a oração da serenidade no melhor momento do seu dia. Hoje é também um dia poderoso. Um dia de gratidão, pelo dinheiro que você já recebeu, sabendo que essa gratidão vai atrair mais para você. Meus caros, é realmente uma alegria, uma gratidão a Deus, por estar com você mais um dia, onde nós temos uma grande possibilidade, que muitas pessoas não têm, de regar o próprio cérebro com a gratidão. Minha pergunta é, quantas pessoas estão fazendo este treinamento porque você convidou? Para quantas pessoas você enviou este vídeo? Entende? Aquilo que faz bem para mim, eu quero para os outros. Então, compartilhe isso. Compartilhe isso. Coloque aí nos comentários. Claro que você não vai colocar tudo não, né? Mas de tudo isso que eu disse, o que mais veio à sua cabeça para você agradecer com aquilo que alguém pagou para você na sua infância e na sua adolescência. Coloque aí que eu quero ler. Gente, me ajude. Eu estou ajudando você, colocando todo esse material de graça aqui no meu YouTube, então você me ajude. Dê o seu like, esse joinha. Clique aí. Isso ajuda muito para o YouTube levar esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, para você não perder mais nada do nosso canal. E outra, quero ler o seu comentário, hein? Gratidão pela vida financeira, principalmente por todo o dinheiro que já gastaram comigo. Que no dia de hoje, você tenha muita luz e muita vida no seu coração. Gratidão por todo o dinheiro que alguém já gastou comigo. Quando eu sentir gratidão por isso, eu irei atrair aquilo que ainda não tenho. Te espero amanhã para continuarmos o nosso desafio dos 28 dias de gratidão. Simplesmente maravilhoso. Aproveita o dia de hoje. Espeja o papelzinho, abra sua carteira e leia várias vezes. Isso vai atrair mais din-din para você. Forte abraço.